O presidente francês Emmanuel Macron pediu hoje à Turquia e à Hungria que desbloqueiem a entrada da Suécia na OTAN para que ela possa participar como aliado de pleno direito na cúpula que será realizada em Viúnius em duas semanas. Ao receber o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, para uma reunião de trabalho em Paris, Macron garantiu que a entrada da Finlândia foi um gesto forte de unidade e que agora é preciso ir até o fim nessa lógica. Macron destacou que é hora, mais do que nunca, de tomar decisões que permitam a unidade e segurança do continente. Stoltenberg e o chefe de Estado francês participaram de coletiva de imprensa quando o norueguês chegou ao Palácio do Eliseu, pouco antes de realizar uma reunião marcada para preparar a cúpula, que será realizada na Lituânia nos dias 11 e 12 de julho. Como principais pontos a serem discutidos, apontaram a guerra na Ucrânia em lugar de destaque, tanto no que se refere ao atual apoio dos membros quanto a uma hipotética entrada de Kiev na OTAN no futuro, além da cooperação entre a União Europeia e a Aliança. Sobre a delicada questão da aceitação de Kiev, Stoltenberg reiterou sua posição favorável, observando que o lugar da Ucrânia é dentro da OTAN. Ucrânia's rightful place is in NATO.